A agricultura familiar responde hoje por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e por aproximadamente 28% do que se exporta. Condições diferentes de trabalho no campo, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que reforçou durante a Rio Mais 20 a necessidade de garantir assistência técnica específica a produtores da agricultura familiar. Para agricultores que produzem já em base orgânica, nós precisamos de uma terra diferenciada, uma assistência técnica diferenciada, voltada para essa questão da agroecologia. Mas também tem um outro trabalho importante, que é para os agricultores que produzem de maneira tradicional, nós também oferecermos uma visão de sustentabilidade e estamos a partir de 2012 assumindo o compromisso de, em todas as chamadas públicas de assistência técnica, e incluir a assistência técnica do manejo sustentável, do manejo do solo, da água e dos insumos. Com que objetivo? Com o objetivo de que mesmo aqueles que produzem de forma tradicional, venham a reduzir muito o que usam de agrotóxicos, porque ainda se usa muito agrotóxico no Brasil.